Pessoal, nós estamos em uma loja de eletrônicos pra vocês aqui no Brás Olha, tem de tudo aqui, tá? Tem roteador, teclado, pône de ouvido, tem carregadores, lanterna, tem câmeras Maravilhoso, né? Vou passar algumas dicas pra vocês Vou também mostrar o cartão direto desse fornecedor, ó Vamos aqui, nós separamos alguns produtinhos que são os mais vendidos também, né? Mais costurados Sim, esse aqui É o detector de nota falsa, né? Que hoje em dia tá fazendo bastante, né? Ah, bacana! Detector de nota falsa, gente Ele é bivolt Olha, que legal Quanto tá saindo esse? Esse aqui tá saindo 30 Oi? 30 30 reais? Olha que baratinho Aí eu tenho também o fone da Xiaomi Air Buds, né? Aham Esse aqui é o original, tá saindo a 115 reais 115 reais é o original, tá? Original Perfeito Aí a gente tem o... Carregador pra carro, né? Da KIDE Que é o que carrega de verdade esse celular dentro do carro, né? Uhum Esse modelinho aqui, ele tá saindo 25 reais no atacado E ele é da KIDE, gente? Da KIDE Aham Aí a gente tem mais um modelinho da KIDE aqui Certo Fone via Bluetooth Fone via Bluetooth Esse modelinho aqui dura de 16 a 8 horas de bateria direta Ai, que bom! E ainda dá pra usar ele com cabo também? Dá pra usar ele Aí aqui ele é magnético, né? Ah, que certo! 360 360 360 Babá eletrônica Monectada via Wi-Fi Ela tá saindo 100 reais no atacado 100 reais? Olha que maravilha! Perfeito! Eu tenho esse fone também É Esse fone gamer, né? O e-mail tem um Playstation 4 Ou quer usar no próprio celular Esse modelinho aqui é o que tá em promoção Tá saindo 30 reais 30 reais, gente! Olha que baratinho o fone Saída de celular Olha lá, gente! Ele já vem com o Mickey, né? Já Já é completinho Perfeito! Maravilhoso! E pra quem usa em videogame A gente também tem um cabo magnético, né? Cabo magnético Esse tá saindo 17 reais no atacado Nossa, bem baratinho, ó Bem baratinho mesmo Compensa, né? Caixa de som Caixa de som Vamos lá Esse aqui é um dos mais procurados É o rádio retrô Ai, bacana! É bem bonito que fica bem retrozinho, né? É, esse aqui é bem retrozinho Ai, que fofo, gente! E também via bluetooth Até pra decoração é legal, né? Isso Olha que bacana! Tem relógio também Estação, a ilhação de led Ai, que fofo, gente! Esse sai quanto? Esse tá saindo 80 reais no atacado 80 reais Mas você tem bem baratinhos, né? Caixinha E a caixinha sua mais barata tá quanto? A mais barata aqui tá saindo 15 reais Mentira! Você tem até de 15? Deixa eu pegar uma modelinha aqui, ó Tá Olha isso, gente Olha aí Caramba! E sabe quando você paga numa dessa na praia? Você paga 50, 60 reais na praia, né? Aqui você paga 15 reais no atacado Pra revender é ótimo Pra revender é muito bom, gente! Até pra ter na sua loja! Olha! A gente tem um modelinho PMCell, né? Um ótimo fone pra quem conhece essa marca Certo! Ele tá saindo aqui a 10 reais no atacado 10 reais? Olha, e é um ótimo fone, né? Não é daqueles que vão quebrar fácil não, tá, gente? Os negros são baixos Aham! Ai, tá maravilhoso! Ai, tem caneta também pra detectar nota falsa? Tá saindo 6 reais 6 reais a caneta Chuchus, eu vou pedir pra vocês deixarem o seu joinha Se inscreve aí no canal pra não perder as novidades Que a gente sempre posta aí pra vocês E olha, quem estiver presente nesse vídeo A pessoa que mais estiver presente A gente vai presentear com uma ring light, tá bom? Então assim, ó Eu sempre tento separar algo legal pra vocês A loja disponibilizou uma ring light Presentear vocês Então eu vou presentear a pessoa que mais estiver presente aqui no vídeo, tá? Que mais comentar aí E a gente vai presentear com uma ring light O pessoal da minha equipe vai entrar em contato pra pegar o endereço E aí nós presentearmos, tá bom? Então, ó O contato desse fornecedor aqui pra vocês Faço convite pra vocês se inscreverem aqui no canal Inscreva-se aqui embaixo, ó Você conhece os melhores fornecedores do Brás E também nós temos lista de fornecedores gratuita, gente Gratuita mesmo, tá? Você não paga um real pela minha lista de fornecedores, tá bom? Então, quer essa lista de fornecedores? Comenta aí Que a minha equipe vai entrar em contato com você Deixa seu e-mail Mais fácil, tá? Se você quiser deixar já seu e-mail A minha equipe entra em contato E te manda a lista de fornecedores Ah, gente, bom demais, né? Então, seu joinha ajuda muito o meu trabalho Se você puder dar um joinha aqui embaixo Isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Esse aqui é o fone bluetooth de gatinho, né? O mais procurado também Ah, e esse eu tenho um daqui, gente Ele é maravilhoso Muito bom, ele tá saindo 70 reais de atacado A pessoa tem 30 anos nas costas Mas sai de gatinho pra rua Nunca sai da moda, né? Ah, não Esse tá saindo quanto? Esse tá saindo esses 30 reais de atacado Olha, gente, olha Tão vendo? Eu acho que eu paguei 75 Quem tá 5 reais é mais barato, ei Agora tá em promoção Maravilhoso, maravilhoso O que mais? Que são os mais vendidos aí? Ah, temos aqui Ah, eu adorei esse meu fone, gente De verdade Olha lá, ele foi pegar os cabos da CAID Que são bem procurados aí, né? Olha Cabos Quando eles da CAID de 3 metros Sai 15 reais na atacada 15 reais na atacada Tem de 13 Maravilhoso Aqui é a massagiadora, né? Aham Isso tá saindo 14 reais 14 reais, aquela massagiadora, ó Aí essa semana no site a gente vai entrar em promoção, né? Se você entrar no site já vai ter uns preços Tem site de vocês também? Ah, o site não tá aqui Ah, tá aqui no cartão O site, ele é tudo catalogado lá A pessoa só escolhe E finaliza o pedido no WhatsApp Ai, que maravilha Gente, tem muito mais coisas, né? Deixa eu mandar no WhatsApp também Se vocês mandam algum catálogo? A gente manda um catálogo também Mas se você está no site lá A gente entra no catálogo lá Ah, perfeito Quanto tá saindo suas ring lights? Vamos lá ver, gente, ó Eles tem ring light também Porque o pessoal procura bastante ring light, né? Olha lá Ring light sua tá quanto? Essa daqui tá saindo de 25 Seis polegadas Seis polegadas Tem a de oito polegadas Que sai no quarenta e oito Quarenta e oito Da ring mais grossa Certo Tem a de dez polegadas aqui Ela tá saindo setenta e cinco Setenta e cinco Perfeito De doito polegadas Tá saindo cento e dez Cento e dez Gente, eu vou presentear a pessoa Que mais estiver presente Nesse vídeo aqui nos comentários Vou presentear com uma dessa, tá? Daqui dessa loja Então aproveitem pra seguir aí a loja Pra comentar bastante Compartilha Olha isso Temos suporte pra celular também Pra carro, né? Suporte Olha lá Esse daqui que é o difusor de lua Tá quanto? Esse aí tá saindo cinquenta reais Cinquenta, gente Olha Ai que maravilha Luminária também Maravilhoso Tem muita coisa Muita coisa mesmo Tem calculador Ai gente, tem muito Suporte pra bicicleta De celular, né? Muita coisa Tem cabos lá também Cabos Que todo mundo pergunta bastante, né? A extensão Tripé Olha lá Tem muita coisa, menina Olha lá Tripé seu tá quanto? Esse aqui tá saindo trinta e cinco Trinta e cinco? Olha que baratinho De um metro e vinte Trinta e cinco reais Barato demais, né? Barato demais Então a pessoa que mais comentar aqui nesse vídeo, gente Eu vou presentear com uma ring light, tá bom? Tá aí pra vocês o contato, tudo certinho E o site pra você poder aproveitar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Qual que é o seu horário de atendimento? A gente aqui atende das cinco às dezesseis Das cinco às dezesseis, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau